Bem, sei que estou cá como Secretário-Geral do Partido Socialista, mas ao chegar aqui e ao encontrar as pessoas com quem tenho trabalhado tão proximamente nos últimos sete anos, na Câmara, nas freguesias, nos bairros da cidade, eu não posso deixar de começar por dizer muito obrigado por todo o apoio que me deram ao longo destes sete anos para fazermos o trabalho que temos feito na cidade de Lisboa. Eu já tive a oportunidade de dizer outro dia que depois de já ter feito parte de três governos, a experiência como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa fará certamente de mim um governante diferente a próxima vez que se fiar estiver num governo. E fará de mim porque a experiência autárquica é uma experiência marcante e que diferencia a forma como vemos a política, a forma como vemos as instituições e a forma como deve ser feita a governação. A primeira grande diferença tem a ver com compreender que nada é possível fazer sem a mobilização das pessoas. Eu tenho tido uma excelente equipa na Câmara. Temos beneficiado de excelentes autárquicas nas freguesias. Mas se não tivesse sido possível mobilizar as energias da cidade, desde a cultura, às associações de moradores, aos empreendedores que nos aparecem nas startups, ao conjunto da sociedade, teria sido impossível que a cidade de Lisboa tivesse resistido como tem resistido à crise que nos tem atingido e tivesse o nível de atividade que tem conseguido manter ao longo destes anos. E essa proximidade é chave, quer na governação da cidade, quer na governação do país. Esta ideia que o Governo foi alimentando, de que se governa simplesmente, fechado nos gabinetes, sem mobilizar a sociedade, contra todos e contra todos, com a incapacidade de gerar consensos mínimos com quem quer que seja, não é governar bem, é governar em conflito e isso gera sistematicamente a incapacidade de produzir os resultados que desejamos. Nós começámos, de facto, há sete anos, com uma pequena maioria e tínhamos contra nós a maioria absoluta do PSD na Assembleia Municipal. Tínhamos, creio que, seis ou sete das 53 juntas de freguesia da cidade. E fomos, palmo a palmo, a pulso, fazendo o nosso trabalho, gerando os consensos que eram necessários gerar para conseguir estabilizar a Câmara Municipal de Lisboa e conseguir cumprir os nossos objetivos. Todos nós nos recordamos bem o caos que existia e conduziu às eleições antecipadas de 2007. E a verdade é que a minoria na Câmara, contra a maioria absoluta na Assembleia Municipal, se com uma outra minoria na Juntas de Freguesia, foi possível ir construindo as bases da governação para chegar às eleições seguintes e ganharmos com a maioria absoluta na Câmara e, nas últimas eleições, com a maioria na Câmara, na Assembleia Municipal e com 17 das 24 juntas de freguesia. Mas esse diálogo e essa gestão política foi possível fazer porque, mesmo quando tivemos maioria, percebemos que, se a maioria era uma condição necessária, a maioria não era uma condição suficiente para a boa governação. Porque as reformas de fundo, como foi a reforma das freguesias, os projetos de longo alcance, como foi a revisão do Plano Diretor Municipal, ou medidas essenciais para a economia da cidade, como a alteração da nossa fiscalidade, requerem consensos, porque só com consensos é possível ter a estabilidade para que estes projetos possam ir para a frente. E foi por isso que, apesar de termos maioria, conseguimos um acordo generalizado para fazer a reforma das freguesias. Foi por isso que, apesar de termos maioria, conseguimos ter uma ampla maioria para aprovar o Plano Diretor Municipal. E foi por isso que, para a estabilização da fiscalidade do município para o longo deste mandato, nós conseguimos a aprovação por unanimidade, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. E isso é algo que se aprende no trabalho autárquico e isso é algo que nos deve inspirar, porque é assim que se consegue governar e governar bem. O trabalho da descentralização foi absolutamente essencial. Eu bem sei que quem está no poder, aquilo que mais gosta é acumular poder, como se nessa acumulação isso resultasse algum benefício para as pessoas. Não. O benefício para as pessoas é distribuir o poder de forma que ele possa estar mais próximo das pessoas, mais próximo dos problemas, para que com maior eficácia os problemas possam ser resolvidos. E essa foi a experiência que nós fizemos com a Juntas de Freguesia. Primeiro em coisas até pequenas. Aqui à entrada, o David da Buraca, lembro-me bem das barracas e das ruínas que durante anos tiveram aqui à porta do David da Buraca. E se andava para a frente e para trás e para a frente e para trás, como é o que é que se vai fazer àquilo, iam-se acumulando as retazenas, os problemas iam-se acumulando e nada se resolvia. Até que num belo dia, a Câmara finalmente fez o que já devia ter feito há muito tempo. Fez um acordo com a Juntas de Freguesia de Benfica, para que a Juntas de Freguesia de Benfica pudesse fazer com rapidez aquilo que era necessário fazer, que era demolir aquela barracaria toda e criar ali um espaço onde hoje se pode se dar um melhor estacionamento para o David da Buraca e poder melhorar a qualidade de vida que aqui temos. E é esse trabalho de proximidade e de centralização que é absolutamente essencial de fazer. E é absolutamente incompreensível que perante a necessidade de haver uma melhor governação, o Governo não seja capaz nem de se entender com a Associação Nacional de Municípios, nem de se entender com a Associação Nacional de Freguesias, nem de se entender com os municípios para descentralizar as competências para os municípios e para as freguesias, que descentralizadas para estas autarquias, podiam ser melhor exercidas do que são hoje exercidas pelo Governo Central. Há casos absolutamente exemplares. Há casos exemplares que nunca me cansarei de dizer e repetir até ao dia que ganhemos esta batalha. Não faz sentido que o policiamento do trânsito continue a depender do Governo e não dependa da Câmara Municipal, não faz sentido que a Carris e o Metro, que são duas empresas fundamentais para um sistema essencial ao funcionamento da cidade, como são os transportes públicos, possam ser geridos pelo Estado, pelo Estado através de privados, mas que o Estado se recuse, por isso simplesmente, a atribuir ao município de Lisboa a sua gestão como devia ser e com vantagens para toda a cidade. A esse propósito, queria aliás, não resisto a dizer um à parte. O Governo tem dito que não dá a gestão do Metro e da Carris ao município de Lisboa porque entende que não devem ser as entidades municipais a zerir as empresas de transportes. E lá em cima no Porto, também decidiu que não ia dar a gestão nem dos SCCPs nem do Metro do Porto às autarquias do Porto. E então decidiu que ia dar a um privado. E foi abrir um concurso. Só apareceu um concorrente. Agora, qual é a ironia da história? É que para azar do Governo, o único concorrente que apareceu é de facto uma empresa que é uma parceria entre uma entidade municipal e uma entidade regional. De facto, não é do Porto. De facto, não é de Lisboa. É de Barcelona. E o Governo, assim, já está contente porque se for entregue aos espanhóis já pode ser uma empresa municipal e regional a gerir os transportes públicos. Mas há, sobretudo, algo que dói muito a este Governo. O Governo adora, adora falar do passado. Não sei se reparam que do presente foge do diabo da cruz. Bom, e do futuro, de facto, também não lhe interessa, porque também já percebeu que não conta para o futuro. Agora, adora falar do passado e eu interrogo-me o que é que eu tinha feito se andasse nos últimos sete anos, em vez de fazer aquilo que os lisboetas me pediram para fazer, porque era resolver os problemas da cidade, sem mandar a chorar dos problemas do passado, passasse o tempo, simplesmente, a recontar os vários dramas judiciais, financeiros, urbanísticos, do caos que existia na Câmara Municipal de Lisboa, aqui que levou à crise política, que conduziu às únicas eleições antecipadas que tivemos no município de Lisboa desde o 25 de Abril. O que é que nós tínhamos feito nesses sete anos? Bom, felizmente, perdemos pouco tempo com o passado e concentramos-nos a fazer aquilo que nos competia fazer, que era resolver os problemas. Os políticos existem, não para falar dos problemas, mas para resolver os problemas. É por isso que, de facto, como disse o Eduardo Cordeiro, podemos medir e comparar a diferença entre a gestão que fazem no país e a gestão que nós temos feito na cidade de Lisboa. Bom, começamos pelos impostos. Não houve maior agravamento fiscal do que aquele que foi feito por este Governo a nível nacional, pois não há município no país que pratique, como nós praticamos, a taxa mínima do IMI e a taxa que nós praticamos de redução do IRS. Somos em toda a área metropolitana de Lisboa, temos a menor taxa do IMI e a menor taxa de IRS de toda a área metropolitana de Lisboa. Nós temos tido sempre, ao longo destes anos, uma gestão de grande rigor, mas não foi por isso que deixámos de investir na habitação, que deixámos de investir nas escolas, que deixámos de promover o empreendedorismo, que deixámos de investir no apoio social, que deixámos de investir na melhoria do espaço público, que deixámos de investir na melhoria das zonas verdes, mas a verdade é que podemos chegar ao fim deste ano e dizer, enquanto o Governo mais um ano aumentou a dívida pública, nós mais um ano reduzimos a dívida pública. E esta é a grande diferença entre nós e eles. Eu sei que é uma chatice ouvir números, mas vale a pena só dizer dois números, porque são dois números que marcam bem a diferença. Ao longo do último ano, a dívida pública do Estado aumentou mais 8 mil milhões de euros. 8 mil milhões de euros. Para termos uma noção da grandeza do que isto é, a dívida que o Governo aumentou no último ano é igual à totalidade das receitas que obteve com tudo o que já privatizou até hoje. Foram-se os anéis e só no ano aumentaram o mesmo da dívida do que tudo o que obtiveram de receita com as privatizações. E no ano em que o Governo aumentou 8 mil milhões de euros a dívida pública, pois a Câmara Municipal de Lisboa diminuiu 25 milhões de euros a nossa dívida municipal. Esta é a diferença. Eles aumentam a dívida, nós pagamos a dívida. E podíamos ter diminuído ainda mais a dívida, se não tivéssemos tido de assumir, de gastar 100 milhões de euros para recomprar os terrenos da Feira Popular que tinham sido vendidos como foram, e conservar o Parque Meier, porque não podemos desistir do Parque Meier, seja de novo uma grande zona da cultura e do teatro na cidade de Lisboa. É, e também podíamos ter diminuído ainda mais, se não tivéssemos tido a necessidade de extinguir a EPUL e ao extinguir a EPUL, assumir a dívida da EPUL nas nossas contas do município de Lisboa. Mas a verdade é que apesar de termos assumido a dívida da EPUL, a verdade é que apesar de termos pago os 100 milhões para recuperarmos os terrenos que tínhamos perdido, apesar disso tudo, ainda baixámos 25 milhões de euros a dívida do município e conseguimos manter os impostos mais baixos para os lisboetas. E por isso, eu percebo que gostem de falar do passado. Mas depois eu vou falar do presente e vou sobretudo falar do futuro. Porque é isso que os portugueses anseiam. É que tenham de novo a oportunidade de reconstruir a confiança com uma governação que esteja centrada nas pessoas, com uma governação de proximidade, com uma governação que seja capaz de gerar o diálogo político, a mobilização do conjunto da sociedade. E não é só os consensos e os arranjos entre os partidos, é mais importante do que isso. É conseguir mobilizar as famílias, mobilizar os empresários, mobilizar os académicos, mobilizar os agentes da cultura, mobilizar aqueles que estão a trabalhar de forma a conseguirmos enfrentar e vencer esta crise. E para isso, há algo que é absolutamente fundamental. Chama-se confiança. E confiança significa proximidade, transparência e gestão com rigor. É isso que desperta a confiança. E é por isso que aquilo que nós fizemos ao longo destes sete anos, na cidade de Lisboa, é para nós inspirador sobre aquilo que temos de fazer no conjunto do país, para resgatar o país à descrença e de ouvir aos portugueses confiança no futuro de Portugal. Viva a cidade de Lisboa, viva o Partido Socialista e continuação do bom trabalho.